No vídeo de hoje a gente vai testar juntos kits de youtubers aqui no mundo do Minecraft E o mais incrível de tudo é que tem o meu próprio kit e o do McFly também Eu tô muito animado, incluindo também a espada do JP, a picareta do JP, a espada do McFly e a picareta do McFly Que eu tô vendo que tem o cabeção dele ali junto, né? Isso é muito interessante Então antes da gente começar esses testes, né? Tem vários outros youtubers também O que o pessoal que tá assistindo essa aventura, esse vídeo do outro lado da telinha tem que fazer, hein? Ah, JP já sabe, né? O pessoal tem que deixar o super like, se inscrever no canal e atirar o sininho É isso aí, deixem um super like nesse vídeo, se inscrevam e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, fechou? Então tá na hora de começar os testes, né? Eu vou testar o seu kit e você vai testar o meu kit, beleza? Nossa, JP, eu tô até imaginando, seu super poder deve ser a chatice O meu super poder nada a ver, para com isso O meu super poder é ser bonitão, charmoso, ser incrível, talentoso, esperto Eu concordo com tudo que você disse, só que ao contrário Você tá falando que eu sou feio, burro, não sou charmoso É, exatamente Que amigo chato você é E o seu kit, o super poder do seu kit deve ser ser fedido, deve ser ser cabeçudo e atrapalhado Não, 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 eu discordo, esse é meu charme, tá? Nossa, inclusive, seu kit tá fedendo muito, McFly Você lavou esse seu kit aqui? Você lavou ele? Lavar, lavara comigo, né, JP? Vamos combinar É, eu sabia, por isso que tá fedendo e olha o tamanho desse capacete aqui do kit do McFly Meu, olha, eu tô preocupado já Mas tudo bem, né, vou equipar aqui a armadura, né, do kit dele Mas antes quero ver você usando a minha roupa, a minha armadura, vai lá Vai tá, vamos ver Ai meu Deus, já tô 50% mais feio Que sem graça Pela primeira vez na história Você tá bonito, McFly, você tá bonito, sério 75% mais feio, e agora... 100% É, não, agora você tá 100% mais bonito, cara Você podia ficar assim pra sempre, ó Igualzinho a mim, bonitão, estiloso, chique, né Olha esse tênis, que da hora Essa roupa, esse cabelo Muito louco, tá Nossa, tá lindo, McFly, tá muito lindo O pior dia da minha vida Eu tô vestido que nem um monstro e nem é Halloween Já passou Não vou nem falar nada, gente Ele é muito chato, nossa Mas tudo bem, vamos lá Vou equipar agora a fantasia do maior cabeçudo da história, né, pessoal Olha só, coloquei aqui a calça, a bota, né Também o peitoral dele Que é laranja e azul E agora o cabeção, cara Só que o seu é um tecido diferente Mas mesmo assim é fedorento, cara É muito fedorento e a cabeça ficou maior, né Eu tô feio, tô muito feio Como a minha fantasia de tecido de malha Ela só tem 50% dela Ou seja, você tá 50% mais bonito Veja pelo lado bom Ai, tá se achando Então, ó, vamos lá Agora eu vou pegar aqui a picareta e a espada do seu kit Pra gente tá testando, né Então, dá uma olhada nessa picareta, cara Ela tem a cabeça do McFly E a gente vai literalmente minerar com o cabeção dele, hein Ó, vamos ver se é boa, hein, ó Vamos ver Eita Nossa, McFly Ela demora muito pra quebrar os blocos Meu, tá... Nossa, demora demais Calma, vou testar aqui mais longe Vamos ver Não tô gostando Que picareta Horrível Eita Eu acabei de descobrir Mas eu acho que a sua picareta não tem nenhuma função especial Ah, ela nem precisa ter função especial, né Ela é super rápida Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Mas eu só posso testar ela usando o meu kit, né Então, por favor, McFly Me devolve o meu kit, ó Vou dar aqui o seu, ó Pode ficar com o seu Eu nem quero mais Não quero mesmo Tá bom Vamos ver sem pular Deixa eu ver aqui, ó Tem mais um aldeão ali na frente Ei, aldeãozinho, vem aqui, ó Vem aqui, vamos ver Um, dois, três, quatro hits pra acabar com o aldeão É uma espada bem porcaria, né Como se fosse uma espada de plástico É melhor que tem no mercado Agora eu vou testar a sua Tá, vamos ver a minha, vamos ver a minha, ó Ela é vermelha, charmosa, bonita, igual o dono, né Vai lá, McFly, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, cinco hits Cinco? Nada a ver, você deu só três Você tá mentindo Vai, vai de novo, testa nesse aqui Não, eu contei certinho Pera, você para isso Um, dois, três, quatro, cinco, cinco hits de novo Nada a ver, McFly Me dá essa espada, me dá essa espada Tem que mostrar pro pessoal que você tá mentindo Você é um mentiroso Olha só, pessoal Um, dois, três Oh, oh, parou, parou Vai, vai, vai Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Você deu três Ai, ai, ai Ó, eu tô morrendo de fome, cara Eu preciso de comida Me dá um pão aí, por favor É, só se você me desculpa Ai, tá bom Desculpa, desculpa, desculpa Eu tô voltando ali pra área de kits, gente Porque nós temos outros youtubers pra tá testando, né Mas antes me dá uma comida aí Porque eu tô com fome, McFly De verdade, eu vou ter que pegar aqui, ó Esse porquinho usando a minha espada Nossa, um hit só pra acabar com o porquinho, você viu? Nossa, eu tô me sentindo muito poderoso Com o kit do JP O meu próprio kit de youtuber, né Eu vou testar também agora Tem o kit do Pixel e o kit do Levi Eu vou testar o kit do nosso amigo Pixel E o McFly vai testar o kit do nosso amigo Levi, né E vamos ver qual que é melhor Deixa eu tirar essa aqui Tem uma coisa A armadura do Levi, que é a skin dele Realmente parece de algum super-herói Não sei porquê, olha isso É, você tem razão Muito top, legal Gostei, gostei Tem até um símbolo aqui, ó Tem mesmo, é muito chique Tá, eu vou devolver a minha armadura pra cá, né Pra ficar estilosinho ali Devolve a sua também, McFly E vamos começar o próximo teste agora com a armadura do Pixel e do Levi Olha só, vou equipar aqui a do Pixel Ó, meu cabelo já mudou de cor Eu fiquei meio amarelado, puxado pro laranja ali Agora eu sou o Pixel É, agora sem falar daquele jeito bobão que nem ele fala Não, né, do jeito bobão que o Pixel fala Deixa eu ver O Pixel fala, é ele assim Galerinha no vídeo de hoje Eu não sei imitar o Pixel Galerinha no vídeo de hoje A gente vai testar o kit do super-herói de youtubers Sério Nossa, o Levi é muito assim Eu vou imitar o Levi daqui a pouco Você vai ver Eu sei imitar o Levi também O Levi, ele dá muita risada quando ele tá gravando Eu acho muito da hora Ele é muito, muito divertido E agora, vamos pegar a espada, né, também E a picareta desses dois atrapalhados, amigos nossos Já tô aqui, ó, com a picareta do Pixel Com a espada do Pixel E vamos nessa, pessoal Vamos ver a picareta do Pixel Ó, tô vendo que ela é lenta e igual Quebrou já Já quebrou a do Pixel Nossa, Pixel, que porcaria, hein Melhor esse grupo do que ser uma nova Eu vou pegar de novo aqui, calma Eu vou pegar aqui mais uma picareta Gente, já desgastou assim? Não tô acreditando Meu Deus, eu vou testar a do Levi agora Tá, vai lá, testa a do Levi Vanda ver, vanda ver A dele, é, parece que é igual a minha, né Que é uma picareta normal, parece É, parece uma picareta normal Tem a cabeça dele ali, ó Como vocês tão vendo Tem a cabecinha do Pixel Eita, o que que aconteceu? Meu Nossa, que da hora A picareta do Levi faz você teleportar Agora eu gosto Tá, nossa Só tem que tomar cuidado, né Agora vamos trocar Eu quero o seu Levi Eu tô vendo que a do Pixel não tá Eu não sei se ela tem alguma função secreta Pelo menos eu não sei usar Se é que ela tem, né Ah Legal Olha só o que ela faz, McFly Eu vou acertar você com ela Eita, nossa É, ela é um super poder Pra quando você estiver minerando Você acertar um monstro, por exemplo Ela dá algum efeito no monstro Entendi agora Eu não consigo ver nada Tá, me empresta o kit do Levi Me empresta o kit do Levi Pra você testar o do Pixel em mim, né Ah, tem a espada também do Pixel, né Eu nem testei a espada dele Vamos ver, ó Vamos testar aqui no aldeão Um Dois Dois Três Quatro Cinco De todas as espadas Essa é a piorzinha, né Vamos ser sinceros Do Pixel não tá legal não Essa espada do Pixel tá porcaria É, tem que trocar também as coisas do Pixel Eu nunca queria ser o Pixel, sério Tá, agora eu vou me transformar no Levi E vamos lá Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Levi Nossa, o Levi é muito assim, cara Vem, galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Levi Nossa, o Levi, ele dá bastante risada Acho muito legal os vídeos dele também Igual o do Pixel, mas eu divirto pra caramba assistindo os dois E agora, vamos testar Cadê a picareta do Levi? Você não me deu a picareta do Levi Não dei? Eu dei síndrome, eu dei tudo? Eita, será que eu dei? Eu vou pegar uma outra nova lá no baú Ah, não, acho que na verdade Eu acho que eu acabei com ela, talvez Mas tem mais baú Ela deve gastar bem rápido, né, pessoal Mas, ó, tô aqui com a picareta do nosso amigo youtuber Levi E o McFly me atingiu com a picareta do Pixel Olha o efeito que a picareta do Pixel dá Meu, tô com veneno, cegueira, fraqueza e náusea Um monte de efeito, né Mas a picareta do Levi é legal Porque faz com que a gente se teletransporte pra algum lugar Então se você tá minerando, né Você tá lá no meio da mineração de boa, não sei o que lá E aí cai na lava sem querer Você pode simplesmente usar o poder dessa picareta de youtuber E se teletransportar pra algum... Nossa, agora eu fiquei preso aqui no bloco Como é que faz? Tô preso no bloco, socorro! Mas, meu, muito da hora, cara Gostei bastante aqui do kit do Levi Fiquei bem estiloso também, né A roupa dele e tal O McFly também tá estiloso Acho que o pior kit de todos é o do McFly mesmo, né, pessoal Que é fedido, cabeçudo e tal Tô brincando, né Não, o McFly tá de tudo, cê tá louco? Ai, ai, ai Mas, enfim, gente Espero que vocês tenham gostado dessa aventura A gente testou kit de youtubers aqui no Minecraft Deixa o joinha aí embaixo Pra mais aventuras supimpas como essa Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, fechou? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!